Você aí que é iniciante no desenho, eu criei um ebook especialmente pensando em você. Nele eu vou te ensinar como desenhar qualquer coisa. Vou te dar muitas dicas e muitas imagens pra você se inspirar e aumentar a sua criatividade. Tudo isso custando menos que um lanchinho. Link aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E aí meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Bill Desenha. E hoje o vídeo é um pouco diferente pessoal, a gente vai bater um papinho aqui tá? Enquanto eu vou desenhar esse grande fenômeno da televisão mundial, que é o Silvio Santos. Hoje eu tive a notícia triste aí, que ele nos deixou, que o Silvio Santos partiu. A gente vem aqui ter mais uma conversa, tá bom? Lembrar alguns momentos dele. Muitos aqui são novos e não acompanharam tanto o Silvio Santos quanto eu. Mas eu posso dizer que esse cara também marcou a minha história. Marcou a minha vida. Quando eu era mais novo, na SBT, cara, na SBT passava desenhos animados. E, cara, eu sempre assistia. Todo dia, cara. Todo dia eu assistia os desenhos animados da SBT. E assistia muitos programas do Silvio Santos, cara. Sempre assisti, sempre fui... Me divertia muito, cara, com as pegadinhas principalmente dele. Tinha pegadinhas dele que são lendárias, que até hoje eu assisto. E até hoje eu acho graça das mesmas pegadinhas, cara. Eu lembro que tinha uma pegadinha dele que tinha uma caveira, né? Eles botavam uma caveira em cima de uma moto, em uma rua assim escura, do lado de um cemitério. E essa caveira vinha andando. Vinha andando assim na moto, né? A moto eu acho que é de controle remoto. E as pessoas quando se deparavam com essa cena, saiam correndo. Algumas caíram umas por cima da outra. Era uma gritaria... Era muito engraçado, cara. Então esse vídeo de hoje é mais como uma homenagem pro Silvio Santos, certo? Ele sempre foi um cara muito alegre, né? Como a gente vê, muito feliz. Ele é um exemplo pra gente, assim, de superação, cara. Vocês sabem que muitos aqui não conhecem, né? Muitos são novos aqui. Mas ele tem uma história de vitória na vida dele, certo? Mais novo ele era camelô, né? Eu cheguei a ver um documentário dele há um tempo atrás, né? Com meu filho, tava por aqui. E apareceu pra mim aqui no YouTube um documentário dele. E eu cliquei pra assistir com meu filho, mais velho, com o Enzo. E, cara, me surpreendeu muito essa história dele. Ela é muito... É uma história muito vencedora, cara. De um cara que se superou muito. Hoje em dia, ele é uma das pessoas mais ricas do Brasil, né? Tem um dos maiores... Ele é bilionário hoje, cara. Mas como ele fala, 10% era inspiração e 90% era transpiração. Ou seja, 90% era de trabalho duro. Ele é aquele cara que tinha seus sonhos e não desistia enquanto ele não conseguia. Ele foi um grande exemplo pra todos nós, cara. Um grande apresentador. O maior apresentador aqui do Brasil. Disparado. Não tem ninguém que chegue próximo à história do Silvio Santos. Esse cara mudou, né? A televisão brasileira. Ele trouxe, assim, uma programação. Programas, assim, mais alegres. Mais divertidos, cara. Ele era um... Cara, ele é uma grande referência até mesmo pros youtubers de hoje em dia. Pros comunicadores, né? Ele é como se eu tivesse sido, mais ou menos, o primeiro grande youtuber, né? De todos os tempos. Ele fazia programas, assim, super divertidos, né? De auditório. Ele alegrava. Sabia alegrar. Sabia conversar. Sabia como animar o povo brasileiro, né? Ele sempre soube. Até agora, né? Antes dele falecer, ele continuou fazendo isso com maestria. Então, cara, esse vídeo aqui é pra lembrar a memória dele. Mas pra lembrar com muita alegria, né? Dos programas que ele participou. De tudo que ele queria na TV brasileira. Além de ser um grande apresentador, ele também era um grande empresário. Como eu falei, ele era um exemplo de superação. Ele começou bem novinho a trabalhar, galera. Ele vendia canetas, capa pra identidade no comércio, né? Como camelô. E pra vocês verem onde o cara terminou, imagina o quanto esse cara não trabalhou. Tá? Então, é uma dada que não pode passar em branco. Quando eu vi essa notícia, eu não acreditei. Eu nunca imaginava um dia ver, assim, o Silvio Santos partindo, né? Creio que ele ia pro céu por tanta gente que ele já ajudou. E por tanta gente que ele já fez feliz, né? É uma alma, assim, muito boa. E que Deus o tenha, tá? Porque é uma grande pessoa que ajudou muita gente. Inspirou muita gente também. Fez muita gente sorrir nesse Brasil todo. Então, é uma das maiores personalidades do mundo. Quando a gente fala de televisão. Certo? Esse desenho foi todo feito no Photoshop, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa homenagem que eu fiz pra ele. Esse microfone, por exemplo, era algo muito marcante, né? Uma característica dele como era o Faustão com um relógio grande. A característica muito marcante do Silvio Santos também era esse microfone que ele usava aqui na camisa dele, galera. Então, eu fiz esse desenho aqui pra homenagear mesmo esse grande ídolo da cultura brasileira, né? Muito obrigado por tudo, Silvio Santos. Até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. E aí